É boi no chão, homem no caixão Eu já bati a senha, vou ligar meu paredão Tem loiro e tem moreno, uísque e carne assada Mamãe, fique tranquila Que hoje eu tô na vaquejada Chegou o fim de semana, tá tudo preparado Meu paredão tá no clube, meu cavalo tá selado Já comprei uns uísques, botei no porta-malas Hoje a poeira sobe e o chicote estrala Já reservei a senha, peguei meu batisteira Saio de casa, sexta, só volta segunda-feira Quando entro na pista, pateia, fica doida Cavalo, quarto de milha, no estilo capa louca Entrei no jique, o touro apareceu Falei pro carcereiro Manda boi com fé em Deus É boi no chão, homem no caixão Eu já bati a senha, vou ligar meu paredão Tem loiro e tem moreno, uísque e carne assada Mamãe, fique tranquila que hoje eu tô na vaquejada É boi no chão, homem no caixão Eu já bati a senha, vou ligar meu paredão Tem loiro e tem moreno, uísque e carne assada Mamãe, fique tranquila que hoje eu tô na vaquejada Chegou o fim de semana, tá tudo preparado Meu paredão tá no clube, meu cavalo tá selado Já comprei um suísque, botei no porta-malas Hoje a poeira sobe e o chicote estrala Já reservei a senha, peguei meu balisteira Saio de casa, sexta, só volta segunda-feira Quando entro na pista, pateia, fica doida Cavalo, quarto de milha, no estilo capa louca Entrei no jique, o touro apareceu Falei pro carcereiro Manda boi com fé em Deus É boi no chão, homem no caixão Eu já bati a senha, vou ligar meu paredão Tem loiro e tem moreno, uísque e carne assada Mamãe, fique tranquila que hoje eu tô na vaquejada É boi no chão, homem no caixão Eu já bati a senha, vou ligar meu paredão Tem loiro e tem moreno, uísque e carne assada Mamãe, fique tranquila que hoje eu tô na vaquejada As quatro coisas que eu gosto no mundo são três Homem e dinheiro